Foi lançada no Palácio de Karnak nesta terça-feira a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II. O evento contou com a participação do deputado estadual Wilson Brandão do Progressistas. Na próxima semana é a abertura dia 31. Nós teremos na abertura o cearense Raimundo Fagner, que é uma vinda inédita aqui a Pedro II e além de outras atrações importantes. São quatro atrações por dia no palco principal, que é o palco Opala. Na sexta-feira teremos Vanessa da Mata e no sábado Skank e no domingo fechamos com Alcione. Então são atrações nacionais que além delas nós temos a opção também de quem gosta do blues terá na Praça da Matriz, quem gosta do jazz terá na Praça do Recanto, nesse mesmo horário. Então eu acredito que além da série de eventos do ecoturismo e das lojas de joias de Opala, dos passeios, então tudo isso são motivos importantes e atrativos para o turista que vai a Pedro II. Eu acredito que vai ser o Festival dos Festivais, como nós estamos falando, é a 15ª edição. Eu acredito que vai ser o maior sucesso de público, como também pela qualidade das atrações e pelo que a presidente oferece para aqueles que estão lá.